Música Fala aí galera do moto.com.br, beleza? Hoje vamos falar de equipamentos para dias frios e chuvosos Estamos aqui na HLX com o Robson que vai apresentar um lançamento para a gente Pois é pessoal, para você motociclista que quer sair na chuva E quer chegar completamente sequinho no seu destino A dica é, vá de carro Porque capa de chuva é aquele negócio imprevisível, sempre enfim Mas para você que não abre mão do prazer de andar de moto É um cara bacana, cheio de estilo Eu quero apresentar o kit marina da HLX É o conjunto de chuva A sua calça, além de ser mais comprida do que tem por aí Ela tem um sistema novo que o Ronaldo inventou do velcro Esse velcro aqui, Alexandre, fica aqui Que ele não vai prender quando a calça fechar, não vai emperrar isso aí E não tem zíper, não tem fulige, não tem sujeira Não tem falta de espaço, não tem frio, não tem nada disso mais E além do mais, se tiver alguma coisa, ela vem também com a polânia HLX Que ela é justamente, ela é mais comprida Para evitar esse problema do vento, do frio, da chuva, de entrar com isso Seu salto de borracha natural, antiderrapante, é uma meia sola Ou seja, isso aqui é o boot cover para você cobrir a sua bota Até em dias, que não seja chuvoso, mas seja frio Você vai para a terra, você quer preservar a sua bota Ela tem com refletivo e enfim É a polânia HLX A sua jaqueta Ah, da calça, que eu nem falei, o principal da calça O grande detalhe dessa calça aqui, Alexandre É que ela não tem costura na entreperna, por dentro da perna aqui Ou seja, na capa de chuva de nylon O grande ponto vulnerável são as costuras Menos costura, menos chance de entrar água Justamente aqui com o cavalo, que é o ponto vulnerável de toda a calça de chuva É o cavalo Ou seja, das capas de nylon Essa é a que menos vai ter problema de vazar água na chuva A jaqueta é um negócio à parte, super bacana É uma jaqueta super estilosa Enfim, cheia de refletivos Que remete à segurança E além de remeter à segurança, tem o conforto Porque ele tem um forro especial aqui dentro Que vai para um estresse zero No seu andar de moto Tem a saída de ar aqui É um sistema inédito também de saída de ar aqui Que o ar vai sair quando você entrar de andar de moto Ele vai espalhar aqui e não vai ter aquele efeito balão aqui em cima Inclusive, ela vem com capuz também Que evita de entrar água aqui na região da nuca Tem gente que tem um capacete Às vezes a gola aqui Deixa um pouco mais folgado na gola da capa E entra água aqui Vai evitar essa entrada de água aqui Tudo isso que vocês estão vendo aqui Ela vem nesse kit marido Ou seja, ela vem a jaqueta Ela vem a calça Ela vem a polânia Ela vem o capuz E essa mochilinha super estilosa Que você pode também estar passeando no seu dia a dia de moto Levar alguma coisa assim Detalhe O capuz é removível, viu pessoal? Pois é O seu conjunto de chuva HLX Você vai encontrar na sua boutique de moto É isso aí pessoal HLX Conforto com segurança em primeiro lugar Fique com Deus Então é isso pessoal Apresentamos para vocês o conjunto de chuva HLX Mais informações na descrição do vídeo Se você gostou Deixe seu joinha Compartilhe com os amigos E inscreva-se no canal Nós entendemos de moto E inscreva-se no canal Vamos lá.